Uma centena de obras de designers portugueses estão à venda na loja do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Este é um dos mais importantes museus do mundo, visitado diariamente por milhares de pessoas, como conta o correspondente RTB nos Estados Unidos, Vitória Gonçalves. Imagine cantar à chuva sob um guarda-chuva de cortiça. A ideia pode parecer um pouco extravagante, mas não foi isso que pensou a designer Sandra Corrêa. Ela descobriu uma utilização inesperada para um dos mais tradicionais materiais portugueses. O guarda-chuva, um dos 100 produtos made in Portugal, à venda na loja do Museu de Arte Moderna em Nova Iorque. Cathy Tornet-Bias é a gerente da loja. E depois da chuva, nada melhor do que uma chávena de chá. O porcelan e o cork e o pote, e temos todos os cremeiros, nós amamos as cores. Não é algo que nós veríamos normalmente aqui no mercado dos Estados Unidos. Então o fato de que o designer misture dois materiais muito bem conhecidos em este pote muito estilizado. Cathy andou para o Portugal à procura de criações originais. Descobriu produtos para casa, brinquedos para crianças e objetos que não podiam ser mais atuais nos tempos que correm. Se conseguir poupar alguns euros, pode mesmo comprar esta mala. Escolhida a mala, só falta combinar os acessórios. O projeto destino Portugal a uma ideia do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque para revelar os designers portugueses ao público americano. Para os designers portugueses, cujos trabalhos estão à venda nesta loja, isto há mais do que uma oportunidade de negócio. O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque abre-nos uma janela para o mundo. Vitor Gonçalves, RTP Nova Iorque.